Hoje você vai aprender a fazer uma gostosura fácil, rápida, simples, não tem erro, bolinho de chuva na air fryer, veja que petisco mais saboroso, ficou maravilhoso, sorrindo sempre, venha comigo, vamos fazer a receita. Vou fazer a massa dos bolinhos de chuva, nesta tigela eu coloco dois ovos inteiros, ligeiramente batidos, coloco cinco colheres de sopa de açúcar, uma colher de café de sal, duas colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente, dou uma boa misturada, agora coloco, vou colocando e misturando duas xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. E agora vou colocando aos poucos meia xícara de chá de leite integral. Vou misturar com uma colher, o que é melhor. Ficou uma massa pastosa, grossa. Olha, eu não coloquei todo o leite, coloquei mais ou menos a metade do leite e a massa já está no ponto. Agora eu coloco uma colher de sobremesa de fermento em pó para bolo. Agora tenho que misturar até incorporar o fermento em pó para bolo. Olha, a massa está pronta, veja como ela fica. Fica pastosa, bem grossa. É assim mesmo. Aviso, se você não tiver uma air fryer, asse no forno convencional, mas observe que os tempos serão um pouco maiores. Para assar os bolinhos, vou usar uma air fryer. Também vou usar estas forminhas de alumínio que eu já untei com margarina. Antes de começar a modelar os bolinhos, eu vou pré-aquecer a air fryer. Eu vou colocar a temperatura 180 graus. E o tempo, vou colocar o tempo de 5 minutos. Pronto. A air fryer já está pré-aquecida. Agora eu pego a massa e vou colocar duas colheres de sopa de massa na forminha. Agora eu abro a air fryer. E vou colocar as forminhas dentro do cesto. Espera que eu já mostro. Opa, cabem mais duas ainda. Olha aí. Agora eu coloco na gaveta. A temperatura está em 180. E vou colocar o tempo de 7 minutos. Agora eu abro a air fryer. Eu vejo se os bolinhos estão douradinhos. Eles começaram a dourar. Então eu vou... Vou deixar assando mais 2 minutos. Abro de novo a air fryer. Olha aí. Agora os bolinhos estão douradinhos. Veja que beleza. Olha, fica fácil de desenformar. Olha que beleza de bolinho. Nossa, está muito quente ainda. Se você está chegando agora, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações e assim receber todas as novidades que vamos postar semanalmente. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like clicando no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe com seus parentes e amigos que isto nos ajuda bastante. Muito obrigado pela sua gentil colaboração. Veja que beleza ficaram nossos bolinhos de chuva. O rendimento foi dez bolinhos, mas isso já depende do tamanho que você modelar. Eu vou polvilhar açúcar com canela nos nossos bolinhos de chuva, mas acontece o seguinte. O bolinho frito, ele fica umedecido por fora. O bolinho assado fica bem sequinho. Então se eu polvilhar açúcar com canela, não vai pegar no bolinho. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu derreto manteiga, mas isto é opcional. E passo no bolinho. E já polvilho açúcar com canela. Olha que beleza. Passo. Manteiga. É manteiga derretida. Agora sim. Veja como eles ficaram lindos. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Pega um bolinho. Vou abrir para você ver. Olha como ficou lindo. Maravilhoso. Vamos provar. Hum. Hum. Que gostosura. Para o café da manhã ou o lanche da tarde. Agora você tem uma excelente opção. Com cafezinha super sensacional. Muito obrigado. Agradecemos. Agradecemos a sua bondade e gentileza de assistir o nosso vídeo. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus. Aproveitamos para enviar-lhe um grande fraternal abraço. Tchau para você. Desejamos a você e a sua família um feliz Natal e um próspero ano novo. Beijos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto